Bom, vamos aqui com um vídeo de teste do botão do vidro elétrico do Jack Motor J6. Essa é a numeração. Conector com a numeração. E o pin-out. Tá certo? Então vamos lá, eu tenho uma máquina de vidro elétrico aqui, eu tenho um chicotezinho elétrico ligado numa bateria, tá? E como sempre a gente começa ligando as alimentações aqui, no caso, o pino 1 é a saída, o helicóptero passando aqui, mas vamos lá, o pino 1 é a saída do bloqueador, tá? Então toda vez que o bloqueador é ativado, ele sai 12 volts pelo pino 1 e quando ele é desativado, ele corta esse 12 volts. Ele alimenta os botões dos passageiros. O pino 3 é o sinal de alimentação da iluminação do botão, ele é ligado na lanterna. Pino 10 negativo e o pino 11 positivo. Então eu vou ligar aqui no começo o pino 3, que é a iluminação, o pino 10 negativo e o pino 11 positivo. Tá certo? Então a gente vai ver aqui, deixa eu ver se vai dar pra mostrar, mas a gente tem um ledzinho aceso ali, no botão do motorista. Vamos começar no primeiro, pela dianteira esquerda, no pino 5 e no pino 6. Ligando o pino 5 e o pino 6, eu tenho aqui, ativando pra descer e ativando pra subir. A função automática é com o clique, né? Clicou o botão, função automática. De novo. Se não clicar, ele funciona convencionalmente. Tá? E se clicar, automático. Tá certo? Agora, dianteiro direito. Dianteiro direito ligado no pino 4 e no pino 2. Então vamos lá. 2 e 4. Pra subir e pra descer. Tá certo? Depois vamos pro traseiro direito, pino 7 e pino 8. Tá certo? Traseiro direito, então. E finalmente, traseiro esquerdo, que é o pino 9 e o pino 12. Agora, vamos testar os sinais das travas, né? Sinal de trava, pra travar e destravar é o pino 13 e o pino 14. Então ele mandou um sinal de negativo. Então eu vou clicar nos botões aqui e a gente vai ver o sinal aqui na caneta de polaridade. Pino 13, pra destravar, pra baixo, né? E o pino 14 pra travar. Pra cima. E o pino 1, como eu disse antes, ele manda positivo pra desbloquear os vidros e quando eu bloqueio ele corta o positivo. Tá certo? Aqui no bloqueador. Basicamente o teste é esse, bem simples. O mais complicado é você saber onde ligar os fios, mas... Agora, com o diagrama e o vídeo explicativo, fica mais fácil pra testar. Tá certo? Esse é J6. Jack Motors. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.